Olá! Olá, querido Lu. É muito bom ter você aqui. Fica comigo, meu mel Tira o adeus das mãos Não me entregue a solidão, meu mel Porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos sem fim O que fazer de tantas coisas Jantei a você Um pedaço bom de mim Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Não vá, não saia de mim Eu elanqueço de vez O que é mais pra eu olhar Não sei eu olhar E pedir mais uma vez Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Fica comigo, meu mel Fica Tira o adeus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel, você É um pedaço bom de mim Não me entregue a solidão Meu mel, você É um pedaço bom de mim Valeu